Música O curso Codornas, Recria e Reprodução foi elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas. Abordando o processo de criação de codornas nas fases de recria e de reprodução, o objetivo do curso é informar quem deseja fazer sucesso no ramo da cotornicultura acerca dos cuidados com as aves e com o ambiente onde elas serão criadas. A coordenação técnica é do professor Dr. Jogi Arik, engenheiro agrônomo e especialista em criação de codornas, e da professora Vera Moraes, zootecnista e doutora em ciência animal. Veja os conteúdos abordados neste curso. No módulo Manejo de Produção, você aprende sobre as instalações para a fase de produção, sobre programa de luz, fornecimento de ração, comedouros, adequação da temperatura, dentre outras coisas. O módulo Manejo Reprodutivo apresenta os critérios de seleção e reprodução de matrizes e ovos para incubação industrial. Neste módulo, você aprende sobre sexagem, consanguinidade, armazenamento dos ovos e muito mais. No módulo Manejo Alimentar, você recebe informações sobre as exigências nutricionais das codornas, as formulações das rações em diferentes fases de crescimento das aves, a alimentação dos reprodutores e os custos com ração. No módulo Manejo Profilático e Sanitário, você vê como a prevenção e o trato de doenças são feitos. Aprende sobre as taxas de mortalidade das aves e ainda estuda sobre programas de vacinação. Por fim, no módulo Comercialização e Aspectos Econômicos, você conhece os aspectos econômicos da recria e da reprodução de codornas. Aprende sobre o mercado de ovos de codorna e também vê como estes ovos são processados. Este curso é direcionado a avicultores, produtores rurais, agricultores familiares, técnicos agrícolas e qualquer pessoa que tenha interesse em entrar para o ramo da cotornicultura. Não deixe que passe esta chance de aprender sobre recria e reprodução de codornas. Não perca tempo, profissionalize-se e faça sucesso no mercado de trabalho.